Música Boa noite mais uma vez, estamos no Festival da Alheira, desta vez com o Quim Barreiros. Boa noite Quim. Boa noite, boa noite, gente boa. Ai, eu não sabia que se chamava Festival da Alheira. É o Festival da Alheira. Da Alheira. Alheira é aquela chouriça assim, torta, não é? Exatamente. Mas também há alheiras compridas também. Acho que sim. Sem ser torta, direitas, alheiras, direitas. Gostas mais da Alheira, direita ou da torta? E eu gosto mais dessas do que aquelas que aparecem no Rio Douro, como já ouvimos dizer há bocadinho. Olha, eu acho que é uma atitude bonita, parabéns a toda a direção, do Lusitânia de Lourosa, porque realmente está aqui uma coisa muito bonita, grandiosa, e como é o primeiro festival, que continuem, porque vai valer a pena. Continuo a achar que este tipo de eventos populares animam a população? Minha querida amiga, a gente tem que sair de casa, tem que acompanhar. Boa noite mais uma vez, estamos aqui no Festival da Alheira, desta vez com o Quim Barreiros. Boa noite, Quim, e bem-vindo ao Festival da Alheira. Obrigado. Eu tenho que agradecer à direcção do Lusitânia de Lourosa. Parabéns, eu vou começar a, já estão a chamar para mim, como estás a ver. Olha, parabéns à direcção do clube, que continuem com este Festival da Alheira, porque realmente estou a ver muita gente, estou a ver muita gente feliz, e pelos tempos que correm, acho que é muito bonito. E acha que o público continua a recebê-lo com muito carinho em todos os festivais? E neste caso aqui não é o gostarem do Quim Barreiros, é gostarem da Alheira, seja ela torta ou direita. E este tipo de festivais também amenizam um bocadinho a crise que nós estamos a viver, com as suas canções. Pelo menos a gente esquece. E com as suas canções o público vai mais bem disposto para cá. Mas não tenho dúvida nenhuma. Olha, eu tenho que entrar em palco, um beijinho para vocês, um beijinho para todos, e até qualquer dia, se Deus quiser. Obrigada. Obrigado, boa noite. Obrigada. 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 Obrigada.